Fala galera, beleza? EmersonBR aqui. Hoje eu vou fazer mais um vídeo do Sleeping Dogs. O primeiro vídeo que eu fiz foi o gameplay, dessa vez eu vou fazer do modo benchmark. E pra quem assistiu primeiro percebeu que eu não cliquei em options, justamente porque estava com um bug. Agora eu estou usando, eu baixei outra versão do Sleeping Dogs e agora está com um patch 1.4, né? Então consertou aí o erro do menu. Bom, vou mostrar pra vocês, né? Está em 1920x1080, resolução em tela cheia, né? Fullscreen. Com o 3D desativado, né? Não vou utilizar o Moto 3D, também não tenho óculos. Bom, qualidade do gráfico, anti-aliasing, extreme, resoluções de alta definição ligadas, shadow resolution, high, shadow filter, high, ambiente occlusion, high, Vsync desligado, quality motion blur, high, né? Hoje densidade, a densidade do mundo, extreme. Sem limitador de FPS, dá pra limitar aí de 15, 20, 30, 60 FPS. E sem a configuração de profundidade do 3D, isso aí eu não vou utilizar, tá bom? Então, pra quem já conhece os meus vídeos, sempre coloca aí à disposição o MSI Afterburner, né? Tanto o MSI quanto o EVGA precisam, utilizam o software da Rivater, né? Que permite mostrar o FPS, enfim, essas estatísticas que vocês veem no meu vídeo, né? Em amarelo aí. A placa de vídeo já está a 50 graus, utilizando 35% de GPU, clock 1.6, né? Rode 60 FPS e 598 MHz de memória de vídeo, utilizadas agora no menu. Então, vamos pro benchmark. Então, vamos pro benchmark. Como todos sabem, né? Gravando qualquer jogo com o Fraps, ele tem a tendência a sempre o desempenho não ser aquele mesmo desempenho quando você não está gravando. Mas, se a GPU estiver em 99% e está usando o clock total da placa de vídeo, que agora tem o modo turbo, né? Significa que não está tendo um gargalo. Pode ser que eu pare de gravar agora o FPS de 40 e ele vai aumentar para 45. Mas, gargalo, assim, travadas, o Fraps prejudicando o jogo, ali não está, né? Se tivesse, estaria o uso da GPU em 40, 30, 60% e o FPS ali abaixo dos 60. Então, esse é um detalhe também importante que vocês têm que perceber aí nos vídeos que vocês veem, não só meu, como de outros users, né? Que utilizam o MS Afterburn ou o EVJ Preciso para mostrar o FPS. Se eu estiver gravando com a câmera, é uma coisa, né? Porque aí eu não vou estar prejudicando o jogo em nada. Agora, se eu estiver usando o Fraps, não tem jeito. E, com certeza, o FPS não vai ficar o mesmo, mas dá para você ter uma noção, né? De como essa placa, a placa de vídeo que está sendo utilizada para testar o jogo, está se comportando. Olha, a qualidade da textura é muito boa, né? E, terminou o benchmark. Bom, a média foi de 37, a máxima de 50, ao mínimo de 23. Resolução que eu utilizei, 1920x1080. Anti-Aliasing no Extreme. A resolução de autodefinição está ligada. Shadow Resolution, Shadow Filter no High. Ambiente de oclusão no High também. E aí, desativado o Vsync, né? Ah, outro detalhe, pessoal. Mesmo que eu desabilite o Vsync para conseguir passar de 60 FPS, Nesse caso, esse jogo, é só algumas partes que eu vou conseguir passar de 60 FPS. Ele é um pouquinho pesado. Se eu colocar no Fraps para ele gravar a 60 FPS, ele vai limitar o FPS a 60. Então, não adianta eu desativar o Vsync achando que eu vou passar de 60, porque não vai passar. Eu teria que colocar o Fraps para gravar, por exemplo, a 120 FPS, para ele chegar até 120 FPS. Aí sim, se o jogo estivesse rodando, fosse um jogo mais leve, eu conseguisse rodar ele acima de 60 FPS, aí ele mostraria o FPS acima de 60. Caso contrário, o Fraps gravando, ele já limita automaticamente. A mesma coisa se eu limitar 30, o jogo pode estar rodando a 60. A partir do momento que eu começar a gravar, ele vai limitar a 30, porque o Fraps está forçando ele a limitar a 30 FPS. Beleza? Então, foi mais um vídeo aí. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos. E quem gostou, clique em gostei. Se quiser comentar, estou disponível para estar respondendo. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.